Conexão Empresarial com Maristela Moura O Conexão Empresarial está no ar e nós estamos hoje com um convidado bem especial. Ele é o Ademir José da Costa. É o nosso presidente também, né, do Cinde Lojas de Santa Maria. Tudo bem, Ademir? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Pra mim é uma honra estar aqui. Estava ansioso pra vir nesse programa tão disputado aqui na nossa cidade. Ai, que coisa boa. Que bom saber que é bem disputado. Com certeza. Que bom, prazer mesmo recebê-lo aqui. Nós vamos falar um pouquinho então da tua vida, né, um pouquinho, um mini do mini currículo e que depois no longo do nosso bate-papo você vai explanar mais sobre ele então, tá bom? O Ademir é nascido em Lajeado. Ele iniciou como funcionário da Michele Decorações em 1980 na cidade de Uruguaiana e atualmente é sócio proprietário da loja também da Michele Decorações, então, em Santa Maria. Com 62 anos, ele é pai de Mariana, Victor e Vinícius, todos já formados. E também é pai da Sofia, de 9 anos. Ele ainda é avô da Helena e da Rafaela. Ademir é pós-graduado em gestão de empresas, sempre atuou ativamente em entidades representativas e sociais da cidade de São Borja e de Santa Maria, integrando o Rota de Clube, Associação Comercial, CDL e atualmente, né, como eu já falei, é presidente do Sindy Lojas e também vice-presidente do Sistema Fé Comércio Sesc Senac. É esse o mini currículo, então, do Ademir. É, a gente tem um tempo bastante de juventude, né, 62 anos, dá pra somar bastante trabalho. É verdade, graças a Deus, né, Ademir. Nós vamos assistir, então, um pequeno VT a respeito da tua empresa e ver como é que é o funcionamento da Michelle Decorações e depois nós voltamos pro nosso bate-papo, tá bem? Sim. Vamos lá, então. Fundada por Clementino Azevedo de Castro em 1978, na cidade de Uruguaiana, a Michelle Decorações tinha como seu funcionário, em 1980, Ademir José da Costa, que participou da expansão das lojas em outras cidades. Com as mudanças de gestão e do país, as filiais foram sendo fechadas e Ademir teve a oportunidade de se tornar proprietário de uma filial em São Borja, no ano de 1994. No ano seguinte, em 1995, abriu a loja em Santa Maria. Atualmente, a Michelle Decorações conta com 12 colaboradores e atua no segmento de comércio de tecidos, tapetes, cortinas, papéis de parede e materiais de decoração. Ademir não é de Santa Maria, não é santamariense, mas fez história. E vamos contar como é que começou a tua história na Michelle Decorações, né? Que eu já vi que você foi funcionário lá em Uruguaiana, tem a ver com São Borja, então. Enfim, vamos contar toda a tua história. Bom, então, Maristela, eu comecei... Comecei a trabalhar no tempo que não era pecado o menor trabalhar, né? Menor de idade, graças a Deus. Quando, lá em 1974, eu iniciei a trabalhar com salário de menor, carteira assinada, né? Numa empresa no ramo de decorações em Porto Alegre. Trabalhar cinco anos. E fui convidado por um dos meus clientes, que era o seu Clementino, proprietário da Michelle Decorações, para ir à Uruguaiana. Eu nunca tinha ouvido falar de Uruguaiana, que ele precisava de uma empresa de dois anos. Iniciou em 1978, que era a Michelle Decorações. E ele precisava de uma pessoa que entendesse de cortinas, enfim, essas coisas que ele, então, não tinha gente capacitada lá na cidade de Uruguaiana. Ele me convidou, achei a ideia... Eu era solteiro, jovem, né? E entendi que era um desafio que eu deveria aceitar. E era longe, Uruguaiana, naquela época, já. Eu não tinha ideia. Vou contar para ti que eu não tinha ideia. Cheguei lá, quase cheguei já de joelho nos bancos do ônibus. Eu só imagino. Era lá, eram oito ou dez horas de viagem de ônibus. Uma viagem bem longa. Mas, então, eu cheguei lá. Eu era uma empresa de 18 metros quadrados. Tinha dois funcionários, mais o proprietário. Eu era o... Não, eu tinha um funcionário, eu fui o segundo funcionário. E era uma empresinha pequena. Trabalhava com cortinas. Ela tinha a costureira terceirizada. Uma pessoa, uma costureira, só que fazia as cortinas. Mas ele trabalhava, tipo assim, no linguajado, a gente, do feijão com arroz. E daí eu vim numa empresa que tinha cento e poucos funcionários, que tinha 32 Kombi de entregas. Tinha oito vendedores externos, uns 10, 12 vendedores internos. Uma equipe enorme, assim, uma estrutura grande. E aquilo, quando eu cheguei naquela empresa, pra mim foi um espetáculo, né? Porque ela tinha tudo pra desenvolver. Pra gente ter uma ideia, e comecei lá em 80, em 85 nós começamos a fazer um plano de expansão. Começamos a abrir filial. A gente ampliou o leque de negócio. Começamos a aumentar o número de funcionários. Começamos a montar uma equipe de costureiras. E aí fomos andando, e aí deu uma crise na Argentina. Deu uma crise na Argentina. Coisa que eu até então não tinha noção de como é que funcionavam essas coisas. Fechou a fronteira. E nós tínhamos estoque, assim, pra abrir duas, três lojas. Nós temos que desovar essa mercadoria. Então, vamos, onde é que nós vamos? Onde é que nós temos cliente? Ah, nós temos cliente em Alegretes. Nós temos cliente em São Borges. O cliente está aqui. Nós temos cliente... E então nós começamos lá. Qual é o melhor espaço? Fomos lá pra São Borges, estamos em São Borges, depois abrimos uma outra loja em Itaqui. Depois abrimos uma loja em Alegretes e abrimos uma loja em Joinville. Ah, em Joinville. Depois estamos na Santa Catarina. Exatamente. Lá em Joinville era uma questão pessoal dele, que tinha parente dele lá e tal. Então botou uma empresa lá. E foi um período, assim, de... Uma riqueza maravilhosa. A empresa cresceu, ficou grande. O proprietário da empresa Soclementino, ele investiu bem os recursos. Começou a investir em construção civil. Enfim... Mas daí veio a sucessão. Veio a sucessão. Em 93... 90 e 90, por aí os filhos começaram a entrar na empresa. Eu, então, era gerente geral da empresa. Dirigi a empresa via filial. Eu morava em São Borges. E dirigia as lojas por São Borges. O filho assumiu. Trouxe um plano de gestão novo. Muito bom. Bem estruturado. Só que o país também começou a viver um novo momento. Começou a abertura econômica. Entrou o Collor no governo. As ações tinham que ser mais agilizadas. As decisões tinham que ser mais rápidas. Começou a haver uma expansão das grandes redes de decoração, de tapetes, de cortinas. Porque nós vendíamos muito tapete e tecido. Então, tapetes... E carpete, desculpe. Carpete se vendia a 10 mil metros de carpete. Ah, se usava muito, né? Era um horror. Tudo era carpete. Todo mundo usava carpete antigamente. É verdade. E aí começou a entrar empresas concorrentes na nossa cidade. E o nosso gerente, que era o filho do seu Clementino, ele era ranqueado no Paddle. E ele viajava muito. Ele viajava, disputava o Paddle Nacional. Aí ela acabou... Como ela era centralizada na empresa dele, em Uruguaiana tinha que passar todos os pedidos para lá. E aí, quando às vezes ele ficava 15 dias fora, ficava 15 dias parado. Só que o meu concorrente começou... Estava entregando... O camarada tinha uma filial centralizada no centro, aqui, digamos, em Passo Fundo, em Porto Alegre. No dia seguinte, estava chegando a mercadoria. E as nossas vendas começaram a cair, né? Aí, como eles estavam bem, assim, em termos econômicos, eles acharam que era melhor, então, sair do mercado. E começaram a enxugar a empresa. Iam manter a empresa só de Uruguaiana e começaram a enxugar a de Joinville. Aí começaram a enxugar as filiais. E eu digo, olha, eu não vou para a Uruguaiana, eu não vou mais, né? Porque eu já estou... Acho que... Na nova fase. Já deu para perceber que nós dois não conseguimos nos entender. Porque eu sabia onde estavam os problemas e passava para ele os problemas. E ele não percebia isso. E, evidentemente, eu tinha que ter respeito, porque era uma pessoa bem mais evoluída em termos de gestão do que eu. Só que ele não era de mercado, ele não era do chão de fábrica. Eu me criei no chão de fábrica. Comecei com 14 anos naquele ramo, né? Então, eu já sabia o que estava acontecendo. Aí o proprietário, em função do suplemento, veio de Joinville, ele estava lá em Joinville, veio de Joinville e disse assim para mim, olha, eu vou fechar essa loja e tal, faz o balanço, isso em novembro, final de novembro. Vamos fechar essa loja, tu pode trabalhar com o Ricardo lá em Uruguaiana e tal. Eu disse, pá, desculpa, eu não quero ir embora. Já tinha três filhos naquela... Não, não tinha... É, eu tinha nascido o meu terceiro filho. Todos nascidos em São Borja. Aqui eu estou bem relacionado, me dou com todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, tu me dá um mostruário, tu me fornece material e eu vou abrir uma loja aqui, vou abrir um pontinho de venda aqui e tu me fornece material. Eu sou conhecido aqui e tal. Ele disse, ah, é legal a ideia e tal. Mas fecha o balanço de qualquer maneira. Chegou lá no início de dezembro, ele voltou, na semana seguinte voltou lá, apresentei o balanço para ele, deu uma revisada assim, disse assim, vou te vender essa loja. Aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro para comprar, né? Eu não tenho dinheiro para comprar. Ele disse, não, mas eu vou financiar para ti. Tu acha que tu consegue sobreviver, tu te entrega como ela está, tu assume os funcionários, tu tem que indemnizar todos os funcionários, tu tem que pagar os títulos que tem para pagar e tu me paga isso aí em 60 meses. Naquela época, ele cobrou 2.500 dólares por mês. Ele queria 5.000 de mãos, 5.000 não tem como. Nós acertamos, sentamos na salinha, eu era diretor do SPC lá na Associação Comercial naquela época. Eu tinha uma sala lá. Eles foram naquela sala lá, sentamos, botamos no papel, escrevemos 5 linhas num papel. Aí ele, fechamos o negócio, foi embora, passou a empresa para mim, aí eu me reuni com os funcionários, digo, ah, vamos montar uma cooperativa. Era o meu sonho, vamos montar uma cooperativa. Vamos montar uma cooperativa, vocês todos vão ser donos da empresa. Porque eu não tinha dinheiro para indenizar eles, né? O que eu tinha de dinheiro, eu tinha comprado uma casa, não estava devendo ainda. Aí, ninguém aceitou a ideia, mas todo mundo achou muito louco fazer uma cooperativa, né? Ninguém queria, tá, então eu faço o seguinte, eu preciso indenizar vocês, mas eu não tenho dinheiro. Eu preciso que vocês fiquem trabalhando comigo e eu parcelo para vocês, pagando, naquela época era inflação alta, né? Dinheiro, às vezes, amanhecia dinheiro de um dia para o outro, valia um monte a mais, né? Eu pago a inflação do período para vocês, só que eu tenho que pagar tantas parcelas. Não lembra, não é? Quantas foi? Eu acho que foi em 12 parcelas que eu pude dizer. E o pessoal aceitou e ficaram trabalhando comigo, deu tudo certo. E quantos funcionários você tinha? Tinha uns 12, 13 funcionários. Ah, era bastante? Era bastante gente. E eram pessoas, bastante gente. A nossa empresa, ela precisa de funcionários que se mantenham, porque é um ramo difícil de aprender a trabalhar. Claro. A pessoa precisa compreender a sistemática, porque ele não é um vendedor, ele é verdadeiramente um consultor. Ele precisa entender de arquitetura, de decoração, de engenharia. Não é fácil. Ele precisa entender de combinação de cores, de arte, né? Ele tem que entrar dentro da tua casa, ele tem que olhar na tua casa e saber qual é o produto adequado que vai. Nós vamos conversar mais, você vai me contar bem direitinho toda essa história aí, logo depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Nós vamos dar só um breakzinho aqui do nosso bate-papo. Eu estou conversando hoje com o empresário Ademir Costa, ele que é o sócio e proprietário da Michelle Decorações. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Aos 28 anos, a Dela Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Páscoa Engenharia, há 28 anos, transformando a cidade e região. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Hank Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Hank Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e biortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a biortomolecular e ativos biortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. O Conexão Empresarial está de volta. Nós estamos conversando hoje com o empresário Ademir José da Costa. Ele que é sócio-proprietário da Michele Decorações. Antes do intervalo, Ademir, nós estávamos conversando da tua primeira loja, que foi, depois de ter trabalhado com a Michele Decorações em várias cidades, você ficou em São Borja. Mas antes de nós continuarmos nesse nosso bate-papo de como é que foi esse teu início da primeira loja em São Borja, eu queria que você resgatasse um pouquinho. Porque, na verdade, você é delagiado. Você nos contou que começou a tua vida trabalhando em Porto Alegre aos 14 anos. Mas, e como é que foi essa história? Nasceu em loja de decoração, foi para Porto Alegre já com 14 anos e estava trabalhando em loja de decoração. Então, Maricela, essa é uma coisa assim, uma história até muito rica em termos de vida. Porque a minha mãe faleceu, eu tinha seis anos, nós já éramos quatro irmãos. E o pai era um pequeno agricultor, bem, a gente tinha, eu tenho lembranças, a gente tinha de tudo lá na roça. Tinha galinha, vaca de leite, tinha junta de boi, tinha lavoura de tudo. A gente plantava para sobrevivência, só ia para a cidade, ia para a cidade para comprar açúcar, essas coisas, os azeite, nem azeite não, porque não era, a gente não precisava banho naquela época. Mas a gente produzia de tudo lá. E a mãe faleceu do quarto irmão que nasceu, ela faleceu. E o pai acabou se perdendo e veio morar para a cidade, foi morar enlagiado, mora no interior, né? No interior ele morreu e veio para a cidade. Sim, ela morreu de parto. Morreu do parto do meu irmão, exatamente. Muito longe, onde ela não usava, até ela chegar no hospital, acabou morrendo no caminho. E aí o que aconteceu? O pai veio para a cidade e não era homem de cidade, ele era homem de roça. E acabou que ele começou a dar os filhos para um, para outro e a gente foi distribuído pela comunidade. E aí eu fiquei morando com uma família, depois fui para outra, fui para outra e até que eu me senti capacitado de conseguir vir a Porto Alegre, porque Porto Alegre tinha mais oportunidade de emprego e tal. Com 14 anos. Com 14 anos e aí fui morar em uma vila. Quando eu falo das pessoas que eu morei, as pessoas se apavoram. Eu morei na Vila Areia, em Porto Alegre, que era uma das vilas mais violentas que tinha. Hoje já está quase, já está mais extinta, hoje é cruzeiro, um pouquinho mais violenta que a Vila Areia. Depois eu morei na Vila Fátima, que é um cachoeirinho, que é um lugar extremamente perigoso até hoje. E lá eu consegui uma, eu jogava futebol, eu trabalhava num armazém pela comida, né? Um armazém, esses armazém de fundo de vila, assim. E trabalhava lá pela boia e para um lugar para dormir. E um dos clientes lá me convidou, eu tinha um apelido que chamava Caissara, tinha uma rádio que se chamava Caissara. E eu estava passando o tempo todo escutando a rádio. E ele chegou para mim, Caissara, tu não quer trabalhar numa empresa grande? Aí eu disse para ele, lógico que eu quero. Aí, tá, então eu vou te levar para trabalhar lá nessa empresa. Tu vai? Vou. E ela, Tapecerei Amário, tu deve lembrar, Tapecerei Amário, teve aqui em Santa Maria. Sim, exatamente, teve mesmo. E aí eu fui trabalhar nessa empresa em Porto Alegre. Ele me levou lá e aí já queria que eu ficasse trabalhando. Cheguei lá de chinelo de dedo, só tinha uma camisa Volta ao Mundo e uma calça, né? Cheguei lá de chinelo de dedo, o homem disse assim, mas tu vai trabalhar assim? Digo, não, se o senhor me contratar, eu vou botar um sapato. Mas eu nem tinha, nem sapato tinha, né? Aí diz, o seu amador trouxe tudo aqui para trabalhar, né? Já o emprego é teu, né? E aí foi aí que eu comecei. Um negro maravilhoso, um senhor, uma pessoa fantástica, foi meu superior na empresa. E eu era uma pessoa acostumada com essa vivência que eu tive, né? De viver com famílias que não me adotou como filhos, mas sim como uma da leite, um empregado para fazer as coisas. Eu não estou reclamando, eu estou falando assim, eu estou com experiência de vida. Experiência de vida, como aprendeu, né? Aprendeu a valorizar mais ainda essas coisas, né? A todos, sempre tenho uma gratidão que eu tenho. Eu aprendi a ter gratidão em função disso, sabe? Porque as pessoas, eu me tirava o couro para fazer as coisas. Eu fiquei em uma casa que era uma pensão, e após o almoço eu tinha que, lá toda a louça, tinha que passar pano no chão, passar cedo e deixar aquilo brilhando. E aí, o pessoal disse assim, pá, mas tu era escravo? Não. Não, isso me deu... E tu era um menino. Isso me deu essa força que eu tenho hoje de não ter nenhum problema de trabalhar. Trabalhar, para mim, não é difícil. Eu, em média, quando eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, eu morava em Caxeirinha. Trabalhava em Porto Alegre. Era uma hora de ônibus de Caxeirinha, uma hora e pouco de Caxeirinha até Porto Alegre. Trabalhava, naquela época eu trabalhava 10 horas, não era 8 horas, era 10 horas de trabalho. Saía do emprego, às 19 horas ia de volta. Depois eu comecei a estudar, porque eu era analfabeto. Nessa época eu comecei a trabalhar, eu não sabia, eu sabia ler por autodidata, porque o meu pai, os colegas me ajudaram a fazer leitura e tal. E eu lia, lia revista e tal, mas não tinha, não escrevia muito pouco. E o proprietário da empresa, que é um alemão judeu, o seu Mário Pens, ele disse para mim, tu precisa estudar, eu vou te arrumar uma vaga no colégio do Rosário. O seu Mário, o colégio do Rosário é colégio de Rico. Se não, eles têm um anexo, se chama-se Padre Crispim, que é um anexo para as pessoas que eles dão para a caridade. Eu vou te arrumar uma vaga lá e tu vai estudar lá. Eu fiz, eu comecei a fazer, tinha, não estou lembrado o nome, tu fazia dois anos num ano, em dois anos eu fiz toda a primeira quarta série, depois eu fiz mais dois anos, eu completei o ciclo do ensino. Vem, né, sempre na vida da gente acaba encontrando, né, Ademir, pessoas que são importantes, que te valorizam, né, e que te dão a mão, né, quando você é uma pessoa do bem, tem alguém que te ajuda a caminhar mais? Manistela, sim, o seu Mário, o seu Mário para mim foi assim, você vem perguntar para mim quem é uma personalidade que eu admiro, para mim é o seu Mário, já faleceu. Porque ele passou, eu virei, eu passei a ser um personagem importante na loja dele, porque eu fazia tudo, eu limpava a banheira, eu limpava a loja, eu era estoquista, eu era empacotador, eu levava o pacote para cá e para lá, e eu ainda tinha reposição de tecido na empresa, e ele era meu ajudante na reposição de tecido, ele ia lá no fundo, tinha uma mesa grande, igual essa aqui, assim, e tinha, enrolava, botava 10, 15 peças por dia de tecido, vinha dobrado, tinha que abrir, enrolar e botar na armação. E ele ia para lá contar as histórias, ele gostava de ir para lá contar as histórias dele, e olhar o cano e olhar para ele, eu quero ser esse homem no futuro, eu quero ser esse homem no futuro, mas eu não imaginava que um dia ia ser dono de loja. E daí que o senhor encontrou esse cliente lá, que depois acabou vindo para São Borges, vindo para a Uruguaiana e depois para São Borges. Exatamente, isso realmente, era um cliente nosso lá, e fazia dois ou três anos que ele comprava de mim, e me convidou para trabalhar comigo. Viu teu potencial, viu teu potencial. Solteiro, botei, enchi a minha, todas as minhas, todo o meu patrimônio, botei dentro de uma mala e fui, né. Tá certo. E aí depois chegou, tá, depois já contamos essa história, depois foi para São Borges, e aí em São Borges também, né, na verdade, ele também foi bacana contigo, né, acabou te vendendo a loja dele, e você conseguiu negociar com os funcionários e tudo. O Maristela, o mais interessante, é que ele nunca registrou em cartório, o que nós fizemos, um papel rascunho, uma folha, uma folha de papel normal, assim, o papel, o que chama, o ofício, né. Um papel de pão, que se dizia de galinha. É, mais ou menos, mas era um papel, ele rascunhou cinco linhas e vendeu tal, tal, assinei, as condições, tantas vezes, eu assinei, vou registrar isso em cartório. Nunca registrou em cartório, né, acertamos. Mas ele virou meu sócio aqui, depois, no período. Quando eu vim para Santa Maria... E aí, como é que foi essa história, né? Você ficou quanto tempo trabalhando com a Michelle de Corações em São Borges? Em São Borges, nós ficamos de... Eu comprei a loja dele em 94, final de 94, início de 94, e eu vim embora em 2000, eu vim passando também em 95, mas eu segui com as lojas lá em São Borges, a gente seguiu trabalhando em São Borges, né. Então... Ah, ficou lá e aqui. Fiquei com a loja lá e aqui. Eu vim aqui e comprei a loja da Angela Pisani. A Angela Pisani tinha uma loja, chamava-se Piso e Parede, uma loja bem conhecida, né. Exato. Ali onde eu estou hoje, na Silva Jardim, o prédio ali, aquele prédio é da Angela Pisani, ainda é deles, aquele ali, eu sou o loco deles. Então, aí eu acabei comprando a loja Piso e Parede, trabalhei seis meses com a empresa, com a loja deles, depois eu fiz um casamento das duas lojas, comecei a fazer uma propaganda com as duas marcas se fundindo e mudei a marca para Michelle de Corações, que era a nossa marca tradicional. E por que você decidiu ser de São Borges para Santa Maria? Ou colocar também uma loja em Santa Maria? Foi oportunidade. Foi oportunidade. Foi oportunidade. Eu tinha uns representantes que atendiam a Angela, que me atendiam lá. E a Angela falou para eles que tinha interesse em vender a loja, que ia se desfazer do negócio. Ela estava entrando para a área de arquitetura, e ela queria sair da área. Esse rapaz me falou desse assunto. Eu vim a Santa Maria, dei uma olhada na loja, achei bem interessante, ouvi a proposta, e voltei. Semana seguinte vim e fechei o negócio com eles. Então, fechamos, também a mesma coisa, comprei com tudo dentro, com funcionário, com tudo. E foi um bom negócio, sim. Eu apanhei bastante para aprender com Santa Maria. Santa Maria era diferente de São Borges. São Borges, a gente tinha já feito o nome. Então, quando eu comprei a loja de São Borges, ela já tinha, nas iniciações lá em 85, eu comprei em 94. Então, já tínhamos um mercado consolidado. Um mercado consolidado. E tínhamos um público diferenciado. São Borges, basicamente, quando você entra em uma casa para fazer uma decoração, você tem muitas opções. Você pode botar somente uma cortina na janela, ou você faz toda a decoração do ambiente todo, da casa toda. Em São Borges, a gente tinha o hábito de fazer a decoração quase que sempre no ambiente todo. E é do papel de parede, a colcha combinando com a cortina, com tapete, toalha de mesa, enfim. Então, era um mercado bem diferente. E quando eu cheguei aqui, eu vim com aquela mesma ideia. E aqui era diferente. Aqui as pessoas queriam uma cortina. Era uma cidade muito estudante, com pessoas mais passantes. E eu demorei para ser consolidado no mercado de clientes tradicionais. Eu fiquei... A clientela que eles tinham era de comprar cortinas mais simples. E nós tínhamos um perfil de empresa mais sofisticada. De decorar. Não vender uma cortina. De decorar. Então, levamos tempo. Eu apanhei quatro anos. Tivemos bastante dificuldade. De 1995 até 2002, por aí. A gente apanhou bastante. Mas a gente tem um... Tinha um perfil de trabalho que eu queria manter. Que é trabalhar com linhas, com produtos de qualidade. De altas qualidades. E, às vezes, o Brasil é assim, na economia. Na economia do Brasil, de repente, está maravilhoso. O país está crescendo. Daqui a pouco, bum, dá um tombo. E uma das nossas virtudes de manter a gente vivo é justamente nós não perder esse modelo de trabalhar com... Esse é o nosso perfil. Nós não vamos sair desta linha. Vamos sair... Nós vamos nos adequar... Porque todo o modismo, ele sai. Agora, se tudo mostrar que tu trabalha com serviço... Trabalho... Então, nós nos demos conta que não é o produto que nós vendemos. Não é o que mantém o nosso cliente. Não é o produto. É o serviço que nós prestamos. É a solução que nós prestamos. E isso nós não tínhamos consolidado aqui em Santa Maria. Então, nós tivemos que fazer um novo modelo de comunicação mostrando que o produto tu encontra em qualquer lugar. Mas um produto adequado para aquela janela, para aquele ambiente. Aquele tapete, por exemplo, que tu vai lá comprar na Michelle Decorações. Tu pode comprar qualquer tapete. Mas se tu dizer para mim é um tapete para uma sala de jantar. Eu vou te dizer o tapete que tu vai usar para a sala de jantar. Não deve ser aquele das vezes que tu te apaixonou. Você pode já ter um local adequado para cada peça. Não vai ser adequado. Porque é preciso ter um produto mais resistente. Se tu vai botar um tapete em uma sala de jantar de uso constante, uma sala de TV de uso constante, também tem a mesma situação. Se é uma sala de jantar que é só para decorar, é um outro modelo de tapete. Então, esse é o nosso... É a parte de serviços que vocês mais prestam. Nós vamos conversar mais sobre isso. Isso é bem interessante. Na verdade, a moda também está na decoração e tudo. mas também depende muito do serviço prestado. Nós vamos... Um pequeno intervalo voltamos para continuarmos nesse assunto. Pode ser? Pode ser. Então, tá bem. Nós estamos conversando com o Ademir José da Costa, ele que é sócio-proprietário da Michelle Decorações. Nós vamos ao intervalo e eu já volto. Estamos apresentando Conexão Empresarial Aos 28 anos, Adela Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Páscoa Engenharia Há 28 anos, transformando a cidade e região. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Hank Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Hank Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e biortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a biortomolecular e ativos biortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta e nós estamos conversando hoje com o empresário Ademir José da Costa. Ele que é sócio-proprietário da Michele Decorações. E nós estamos conversando antes do intervalo, do tradicional e da modernidade, de que cortina não precisa sim botar o tapete certo no lugar certo. Mas antes de nós continuarmos o nosso bate-papo, nós vamos ouvir o depoimento de alguns colaboradores teus. Vamos lá? Vamos lá. Vamos assistir então. Olá, meu nome é Eduardo Londra, trabalho na Michele Decorações há mais de 10 anos, faço parte da equipe de vendas da empresa e venho através desse demonstrar aí todo o carinho, a satisfação de trabalhar nessa grande empresa que há mais de 43 anos ajuda a realizar sonhos das pessoas, né? Então, para nós é muito importante isso, pois quando a gente atende um cliente, a gente está participando de um sonho dele, na verdade, de ajeitar sua casa, de deixar mais aconchegante, mais receptiva a receber seus convidados, né? Então, para nós isso é muito satisfatório. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa empresa que tem mais de 43 anos no ramo e venho aqui com toda a equipe de colegas agradecer ao Ademir a força que sempre deu para todos os funcionários essa empresa que é uma empresa familiar que a gente aqui todos nos consideramos amigos e além de colegas, né? E é isso. É um prazer trabalhar com a equipe da Michelle Decorações, ser funcionário da Ademir. Espero continuar por mais muitos anos me dedicando a ajudar a realizar os sonhos das pessoas em transformar suas casas num ambiente aconchegante e receptivo aos seus convidados. Como é que é esse trabalho, então, do dia a dia? De que vocês fazem? que na verdade é uma empresa de decoração é isso que nós estamos falando no bloco anterior você sabe o lugar certo para cada tipo de tapete de cortina enfim é uma assessoria que na verdade vocês prestam, não é? Essa é uma situação bem delicada que a gente precisa conversar muito com os colaboradores porque a gente tem que respeitar o gosto do cliente nós já perdemos cliente por achar por tentar dizer para ele esse não é o produto adequado para esse ambiente que a senhora quer ou para o senhor que o senhor quer as pessoas ficam chateadas com isso então a gente tem que tomar muito cuidado para entrar nessa situação mas a orientação justamente é nesta linha a gente precisa mostrar sempre porque nós temos uma vantagem a nossa venda mais da metade da nossa venda ela é feita na casa do cliente nós vamos lá na casa tiramos as medidas ou agora também mudou eu vou falar primeiro dessa parte do cliente que não tem arquiteto nem decorador a gente vai lá na casa tira as medidas e vê a solução adequada nesse caso facilita porque o cliente está te pedindo opinião quando ele às vezes é ruim quando ele vem na empresa já com a ideia formada e ele quer um produto que nem sempre é adequado para ele então a gente tem a equipe ela é preparada para isso porque uma imagina o seguinte tu compra um apartamento maravilhoso lá no décimo andar com nossos morros que são lindíssimos tudo verde lindos e aí tu bota os teus móveis começa a pegar um solão começa a queimar e tu vai lá na empresa e bota um blackout porque não quer queimar os teus móveis quer dizer tu gastou dois milhões de reais para comprar uma cobertura e não está usufruindo dela hoje tu tem solução para isso tu pode botar uma tela solar que deixa tu enxergar todos os teus móveis filtra todos os raios solares não aquece o apartamento não queima os móveis então essa orientação ela cabe à equipe a equipe tem que estar preparada para compreender isso nem sempre o cliente sabe aquilo e hoje tem muitas novidades muitas novidades tem muitas novidades chegando cada vez mais nesse ramo da decoração mesmo a tecnologia está nos deixando preguiçoso a gente precisa cada vez mais de academia para atender a tecnologia porque a gente não precisa mais levantar do sofá para nada hoje as cortinas e as persianas tu pode se tu for viajar tu pode deixar programada tu conhece a tua instalação tu pode deixar programada para a hora que ela sobe e desce a hora que ela pode abrir e fechar qual é a quantidade que tu quer que ela fecha que abre dá 10 horas da manhã tu quer que ela abre um determinado tanto para cima ou para baixo ou para cima ela abre daqui a 6 horas da tarde tu quer fechar tu programa no teu celular e ela fecha então hoje a gente está muito avançado não precisa nem nós ir procurar nesses últimos 2 anos a gente com Covid a gente não conseguiu ir à feira mas a feira veio até a gente a gente está atualizado com todas as tecnologias lançadas e todo dia chegando coisa nova cada dia há pouco nós falamos sobre o tempo que dura uma cortina hoje as pessoas não querem mais ficar com tantas cortinas não é porque elas estragaram é porque elas querem as novidades exato a gente chega cansada de ficar com aquelas antigas a moda chegou também ela chegou nessa parte antigamente a gente fazia uma cortina durava 10, 15 anos e a gente se conformava ficava feliz com isso hoje a gente fica entediado com isso e é um cuidado que nós temos que ter como gestor de também começar a ficar essa semana eu estava conversando com o meu funcionário eu preciso as feiras estão reabrindo eu vou começar a visitar as feiras você vê se tem alguma novidade que nós não temos aqui dentro hoje nós estamos bem atualizados em termos de tecnologia tu quer uma cortina uma cortina motorizada ou automatizada tudo nós temos as cortinas hoje falam com as coisas dentro de casa então e a gente tem que estar bem atualizado com isso também e a Michelle Decorações trabalha mais então com cortinas tapetes essa parte toda de estofados também a gente trabalha com os tecidos a gente não a parte de estofada a gente não faz a gente não reforma a gente tem os tecidos tecidos para estofaria tecido para cortina acessórios decorações persianas qualquer tipo de persiana que tu imagina de tela de tela assolada vertical horizontal enfim tudo que tu imagina rolou romana tudo motorizado automatizado tudo tudo a gente tem trabalhamos com papel de parede linha europeia papéis italianos alemães a gente trabalha com alguma coisa chinês porque o mercado exige preço e as vezes a gente tem que ter mas a gente nem recomenda o produto o papel de parede chinês agora começou a evoluir um pouquinho porque o produto chinês ele vem com bastante chumbo a gente não não trabalhava a gente não trabalhava mais com os papéis europeus então eu falei papel de parede persiana cortina tecido acessório de decoração mas o forte nosso mesmo é o serviço então tudo isso pra nós é um serviço tu quer levar só o produto só o tecido pra fazer tua cortina no outro lugar nós vendemos tu quer levar só os acessórios nós vendemos agora quando tu quer uma cortina feita por nós nós também atendemos e agora nos últimos anos a gente começou a adotar o hábito de também atender nós não atendíamos arquiteto a gente não desenvolvia serviço para arquiteto hoje 40% das nossas vendas estão sendo desenvolver os projetos dos arquitetos já vem pronto trabalhei em conjunto com eles já vem pronto eles trazem ali vai lá pegar a Maristela leva lá a empresa escolhe esse produto ele quer isso aqui isso aqui isso aqui vai assim a gente só vai desenvolver e instalar pra ele que é um conceito avançado e menos chance de errar também porque tu vai pegar um arquiteto um profissional vai ali ele faz olha tudo tem que fazer combinações aqui esse estúdio está tudo maravilhoso é a cor certa em cada lugar o arquiteto tem essa percepção sim já estudou bem pra isso assim está ali pronto pra ajudar é uma linha nova que nós estamos uma parceria boa não está avançando e aí também estamos isso fez nós ver também uma coisa de uma readequação do que nós temos que fazer com a nossa empresa nós temos uma empresa de 500 metros quadrados e que 80% da minha venda está em 30, 40 metros quadrados e é naquela parte da frente não é 30 são 80 metros quadrados é uma parte da frente onde está o nosso showroom de serviço onde as pessoas sentam e compram por catálogo então 80% aqueles 20% dos 80% isso que eu ia te perguntar que era a minha pergunta seguinte que eu estava pensando porque eu me lembro de ir na Michele do Corações e ter aquela quantidade agora faz tempo que eu não vou mas aquela quantidade de produtos lá hoje em dia com a tecnologia e com computadores enfim é muito mais fácil também procurar mais por catálogos que vem rapidamente o produto não é? não tem mais essa necessidade de se ter tudo dentro de uma loja é que nós tínhamos um o Brasil demorou muito para evoluir a gente tinha um prazo médio de entrega de produtos de 40 dias então tu tinha que pensar 3 meses para frente para poder ter produto dentro da empresa tu tinha que manter o teu consumo medir o teu consumo de produtos e comprar com antecedência de 3 meses para nunca deixar em falta hoje esse prazo é 15 dias 20 dias tu tem fornecedores que te entregam o pedido hoje amanhã está faturando e no dia seguinte está embarcando para chegar isso te dá também opções de variedade de diversidade não precisa ter mais aquele volume enorme de produtos comprar ali eu tinha sei lá 30, 40 mil metros de tecido dentro da empresa não há necessidade de ter mais esses produtos os clientes querem comprar do catálogo e os arquitetos também gostam é dispendioso é oneroso isso para uma empresa deixar ali daqui a pouco tu nem sabe se aquele produto vai ser usado e quando é que ele vai sair de dentro da loja reduziu o risco do empresário para nós reduziu o risco reduziu a necessidade de um fluxo de caixa alto porque tu compra não sabe se vai vender tu investe compra em 30, 60 dias fica 6, 7 dias parado sim, era muito investimento parado era um tipo assim nós tínhamos um lojão com um bom serviço hoje a gente está reduzindo o lojão a gente deu conta que 80% do espaço já está ocioso é um bom serviço com uma loja menor uma loja menor a gente está se readequando a isso a tendência e o cliente também não quer mais ficar circulando ele quer sentar ali e olhar o produto mudou o perfil do consumidor o consumidor está mais exigente ele quer mais conforto e quer ter essa disponibilidade do produto ali pertinho dele o catálogo ele pode levar para casa enfim e o próprio arquiteto também tem essa exigência o arquiteto ele já sabe esse álbum aqui eu usei lá para a Maristela ele já não quer aquele álbum ele quer pegar o outro que ele não quer o mesmo ele não quer usar o mesmo essa sua vivência toda com um monte de clientes enfim agora com os arquitetos e essa vivência que tu tens em Santa Maria também fez com que você cada vez mais se entrosasse mesmo na comunidade de Santa Maria antes você esteve sempre está sempre ligado você é o presidente do Sindulose de Santa Maria vice-presidente também ali da Fé Comércio quer dizer essa tua capacidade não só de gerenciar o teu negócio também tem isso com as entidades de Santa Maria e te dar para Santa Maria isso é uma doação de serviço também olha só há pouco eu dizia que eu levei lá no início eu levei 4, 5 anos para compreender o mercado de Santa Maria e nesses 4, 5 anos foi o período que eu não me entrou que eu não tinha me integrado à cidade eu cheguei e fiquei às margens fiquei cuidando do meu negócio e olhando que é muito confortável para a gente isso é muito confortável é muito melhor se tu olhar por essa ótica é excelente tu ficar só cuidando do teu negócio e aliás 95% do empresário faz isso faz isso da sociedade eu não falo empresário não, mas da sociedade como um todo olha o seu umbigo mas não se preocupa com o todo eu talvez pela minha pouco da história que eu contei lá no início da minha dependência de quantidade de gratidão que eu tenho que ter com pessoas que me ajudaram quando eu era criança para chegar onde eu cheguei eu olho de forma diferente eu sempre enxergo que eu preciso dar alguma coisa eu preciso retribuir para a cidade aquilo que eu tiro dela e isso é muito presente tu ser presidente de um instituto de lojas tu não ganha nada com isso economicamente tu não ganha tu está ali gratuitamente tu está dando teu tempo tu não está cuidando do teu negócio tu está cuidando tu está olhando o todo tu está trabalhando para toda a sociedade tu está trabalhando para os empresários como um todo tu está defendendo o empresariado tu está buscando soluções o Sindilogy é uma das poucas entidades poucas pessoas se apercebem disso o Sindilogy é a única entidade que monitora as leis na Câmara de Vereadores tu vai me encontrar constantemente lá brigando com os vereadores brigando no sentido de ideias com os vereadores ou sempre me confrontando com alguma coisa com relação à liberdade de empreender ou seja aqui na cidade ou seja lá na Assembleia ou seja lá em Brasília e isso eu acho que deveria ser assim com quase todos os empresários nós deveríamos ter mais gente envolvida em cuidar da sociedade por que o Brasil é um país que tem pouca produtividade porque nós permitimos que os políticos que às vezes nunca trabalharam dentro de uma empresa que nunca geraram um emprego diga para nós o que nós temos que fazer e isso só vai mudar se nós estivermos presente ali se nós estivermos preparados para dizer para eles que isso vai prejudicar o negócio porque às vezes não é nem por maldade é por desconhecimento mesmo eles precisam vamos pegar um caso muito típico aqui de Santa Maria agora nessa época a imprensa começa a cobrar dos vereadores o que eles fizeram de leis para o município não é isso? nós somos culpados disso daí os vereadores se sentem na obrigação de fazer uma lei e às vezes uma lei inócuta que não vai servir para nada que vai inibir o empreendedorismo sabe? agora nós estamos lá na Câmara de Vereadores que está essa luta para nós ter o comércio de 24 horas eu sou apaixonado por isso acho que nós temos que dar a liberdade das pessoas trabalhar a hora que elas quiserem vai gerar emprego de noite as pessoas que estão trabalhando na noite vão poder gastar durante o dia mas aí vai alguém lá dizer vai gerar escravidão as pessoas trabalham de noite gente tem gente polícia trabalha de noite médicos trabalham de noite sim tem escalas de funcionários cada um vai trabalhar no seu turno vamos descansar isso é a gente 24 horas outra coisa eu tive a recém dia 9 o prefeito liberou para nós trabalhar até as 23 horas não é possível que todos os anos eu preciso pedir para o prefeito montar um decreto para trabalhar para ampliar o horário para poder ter o horário ampliado para atender o varejo então esse trabalho Maristela é o trabalho que eu digo assim que tu tem que retribuir tu tem que contribuir com as tuas ideias na sociedade isso deveria ser com todos e o fato de eu estar no Cinde Loja me proporcionou também uma oportunidade de ser vice-presidente da Fé Comércio fui convidado a ser vice-presidente da Fé Comércio que é um degrau muito superior de onde nós estamos aqui onde a gente vai pensar as mesmas coisas que nós temos aqui só que a nível de Assembleia a nível de Governo Federal a nível de Câmara Federal a gente está constantemente nós temos eu dirijo um conselho na Fé Comércio que se chama Conselho de Assunto Legislativo nesse conselho a gente nós temos a nossa equipe técnica de advogados de tributaristas e a gente acompanha todas as as leis que é postado lá no site da Câmara Federal a gente vai lá e pega isso aqui vai prejudicar o setor empresarial e a gente traz material faz uma análise pelo pessoal técnico faz uma análise os pontos que se vão prejudicar e a gente faz um parecer e vai lá no deputado e diz para ele isso aqui vai prejudicar tal coisa tal coisa tal coisa gostaríamos se tu mudasse tem que estudar e estar atento sempre tem que estar unido com os outros para poder quase sempre perdemos mas às vezes nós contribuímos com certeza que contribui nós vamos de novo um pequeno intervalo e voltamos então depois do nosso último bloco nós estamos conversando hoje com o empresário Ademir José da Costa ele que é o sócio proprietário da Michele Decorações já voltamos estamos apresentando conexão empresarial aos 28 anos Adela Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região através da infraestrutura tecnologia e sustentabilidade Adela Páscoa Engenharia há 28 anos transformando a cidade e região A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e biortomolecular onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos como toxina botulínica preenchimentos volumizadores assim como tratamentos associados a biortomolecular e ativos biortomoleculares melhorando a qualidade de vida beleza de dentro para fora Voltamos a apresentar Conexão Empresarial E o Conexão Empresarial está de volta nós estamos conversando hoje com a Demir José da Costa ele que é sócio proprietário da Michelle Decorações e antes de nós darmos continuidade ao nosso bate-papo aqui no nosso último bloco também nós vamos ouvir a palavra de especialista Michelle Decorações que tem como característica principal a venda de produtos de decoração interna de apartamentos casas e escritório ela também é especialista em atender os profissionais que trabalham nessa área nos projetos de execução e no assessoramento em busca pelos melhores produtos para atender essa questão de modalidade de decoração de interiores a Michelle Decorações surgiu lá por volta de 1978 no município de Uruguaiana e em 1995 se consolidou aqui na região central de estado no município de Santa Maria ela se localiza com uma loja aqui no centro de Santa Maria e conta hoje com mais de 12 colaboradores a sua característica como na questão do seu modelo de gestão ela vem se caracteriza como eu estava dizendo como uma empresa de gestão familiar então ao longo desse tempo de sua existência fez várias transformações e modelos de mudanças na seu gerenciamento das suas lojas espero que a Michelle Decorações tenha muito mais anos de vida oferecendo seus excelentes serviços aos consumidores finais e também principalmente que é o seu grande legado a qualidade dos produtos que é oferta em sua loja Ademir antes nós estávamos conversando no bloco anterior a respeito dessa tua vida então toda de sim de lojas enfim dessa tua doação para a comunidade para trabalhar em prol da comunidade como classe como classe empresarial e isso é importante para que se atinja os objetivos também da classe enfim do comércio de Santa Maria é fundamental eu acho que a gente está passando por momentos que a gente não sabe qual é o caminho eu não consigo mais perceber eu não consigo enxergar cinco anos do comércio como é que ele vai estar daqui a cinco anos então assim a gente precisa ter mais conversa a gente precisa estar mais aglutinado a gente precisa buscar mais informações precisa dividir mais informações e de que forma a gente vai fazer isso é através de uma entidade empresarial antigamente tu olhava para frente tu sabia qual é os caminhos que tu tinha que traçar hoje tu pá tu está indo aqui daqui a pouco uma medida do governo te liquida e sem contar que as novas tecnologias estão mudando o perfil do consumidor estão trazendo novas formas de consumo estão trazendo uma série de coisas que até então nós não pensávamos as tecnologias também estão tirando dinheiro do consumo estão tirando dinheiro do bolso do cliente gastando com tecnologias que antes ficavam no consumo das lojas tudo hoje tem custo hoje tu quer olhar um filme todo mundo tem Netflix em casa ninguém mais se preocupa em olhando no cinema vai lá e aluga o filme e olha isso tira dinheiro tem uma assinatura está tirando dinheiro do bolso do consumidor então esse modelo como é que nós como é que o consumidor vai consumir daqui a pra frente como é que vai ser o comportamento dele tudo isso a gente precisa estar bem informado e essa boa informação ela está dentro das entidades empresariais ela está lá dentro da Fé Comércio ela está lá dentro da CNC em Brasília então é uma cadeia de informações que nós trazemos até aqui durante essa pandemia agora por exemplo nós talvez seja uma entidade das entidades que mais fez lives orientando o consumidor orientando os varejistas a se organizarem eles tinham que compreender que eles eram responsáveis pela sua equipe de trabalho eles tinham que compreender que eles se tivessem se eles conseguissem abrir uma portinha nós íamos lutar para eles abrir aquela portinha mas que eles tinham que respeitar eles tinham que usar a máscara era necessário de que forma isso ia acontecer através do canal das entidades sozinhas nós iam virar sozinhas ia ser um caos ia ser uma guerra então essa esse trabalho que nós fazemos essa necessidade de ter mais gente às vezes eu me sinto muito sozinho eu tenho uma diretoria maravilhosa sabe mas pegar um avião por exemplo tiver que ir a Brasília as pessoas não gostam disso pegar um carro e ir a Porto Alegre passado um dia ou dois em Porto Alegre o pessoal já não gosta o pessoal não quer sair de perto da família então é necessário ter mais gente é preciso porque tu não consegue atacar em todas as pontas nós somos no invés para agora de eleição no Cine Loja no dia desse eu vi uma entrevistada tua aqui que era o meu sonho de consumo para ser minha presidente lá na entidade que o Cine Loja nunca teve mulher presidente e ela disse não agora eu não quero quando eu fui presidente do CDL eu já queria ela como presidente e ela tem perfil para isso é uma empresária antiga de família tradicional do varejo e o meu sonho de consumo que ela fosse presidente e ela disse que não não vai ser dessa vez ainda mas a entidade precisa de mais gente que tenha esse perfil não é para ganhar dinheiro é para colaborar e lutar pela classe mesmo e buscar novas tecnologias novas informações novo tudo para o consumidor que é o produto final a gente tem que estar preparado para esse novo momento que está vindo aí que a gente não sabe ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dois anos é verdade é bem complicado nós estamos em um momento que eu não vejo a minha empresa agora eu pouco estava falando tem uma loja de 500 metros quadrados onde eu só percebi isso agora durante a pandemia que 80% da minha venda está em 80 metros quadrados e que é isso que é necessário os outros 400 metros está ocioso ou está custoso custoso é custoso é verdade eu preciso fazer com que aqueles outros 400 e poucos metros sejam mais rentosos e isso é um desafio para mim agora será que eu vou o que eu vou fazer naquele espaço para levar outros tipos de consumidores 2022 esse é o desafio está certo mas assim nós já conversamos bastante do empresário do homem presidente de identidade que se envolve com a comunidade com a sua classe também empresarial e nós queremos agora saber um pouquinho do homem do homem Ademir do pai do avô do que o Ademir gosta de fazer nas suas horas de folga nas suas horas de lazer nos seus hobbies já deu para ver que uma das coisas que eu gosto de fazer é estar trabalhando pelas entidades mas isso não é hobby é uma coisa que eu adotei como uma necessidade é uma obrigação eu me sinto na obrigação de fazer isso como hobby o que eu gosto eu gosto de praia eu gosto de praia eu gosto de passear eu gosto de viajar eu já fiz uma viagem pelos Andes com a família de carro saímos pela Argentina entramos no pé dos Andes ali por Mendonça fizemos todo aquele trajeto saímos em La Serena lá na Argentina fomos até o Acuanguá e descemos pelo outro lado saímos no Atacama 10 dias de viagem de carro ficamos mais tempo dentro de carro do que em hotel mais uma coisa fantástica mas o meu sonho de consumo sempre é praia não existe coisa melhor para mim descansada que estar na praia se me sobrar três dias se eu pego meu carro e vou pra praia lá na praia sentar na beira da água tomar um banho se ficar embaixo no guarda-sol tomar uma caipirinha é uma coisa de hobby e sempre é rodeado da família adoro tanto é que eu vivei pouco com meus irmãos quando assim que eu pude eu fui trazendo todos eles eu acho que fazer um churrasinho com a família reunir a família bater um papo são coisas assim que pra mim é muito presente parece que tira o estresse na verdade a gente está sempre procurando tirar o estresse e as assoalinhas de lazer a gente tem necessidade na verdade isso aí bem mas viajar é uma das coisas que eu amo e não precisa ser muito longe não você vier aqui lá ir pra quarta colônia tomar um banho no rio Soturno ali também pra mim adoro eu preciso eu não sei por que motivo eu preciso de água meu corpo é apaixonado por água eu morei em São Borja em São Borja tem o rio ali as pessoas pouca gente tomava banho na praia eu pegava minha família todo fim de semana São Borja é quente pra caramba fim de semana eu pegava minha família ia pra beira do rio tomar banho de rio botava uns calçãozinhos nas crianças pegava a mulher lá pra beira do rio tomar banho o pessoal dizia assim tu toma banho nesse rio poluído um rio que tem sei quantos milhões de metros cubos de água correndo que poluição tá louco um rio maravilhoso coisa boa mas é bom mesmo é bom é bom rio uma praia enfim as horas de lazer são muito bom é essa os momentos de recarregar as baterias que é o que eu chamo por mais que eu tenha minhas ocupações assim dentro da empresa e dentro do CineLogio dentro da Fé Comércio na Fé Comércio eu tenho que estar pelo menos uma vez por semana ou dois dias na Fé Comércio agora na pandemia a gente parou com isso mas eu sempre guardo o meu período de descanso cada 3, 4 meses eu preciso sair ficar 2, 3 dias fora parado me isolar gosto muito de levantar cedo da manhã cedo em 5 eu não durmo mais que 5 horas da manhã posso me deitar meia noite 1 hora da manhã 5 eu estou acordado levantar cedo tomar um banho pegar um livro ler um livro fazer minhas leituras cedo da manhã quando todo mundo acordar eu já li uns 30 páginas de um livro já estou já estou com as minhas redes sociais em dia eu estou pronto para a vida para o dia para os desafios do dia Ademir foi um prazer te receber aqui no nosso Conexão Empresarial muito obrigada por compartilhar com a gente a tua história foi muito bom conversar com você muito obrigado eu acho que eu tenho essa gratidão de ficar assim de ter tido a oportunidade de vir aqui falar contigo fazia tempo porque eu sou fã do teu programa eu sou fã da Maricela Moura ai que amado muito obrigada os eventos maravilhosos que eu e a Daiane passamos e ela adorava sair das tuas festas é verdade ela gostava muito mesmo essa é uma perda que eu tive que está me fazendo muita falta eu sei a gente nem conversou sobre isso ela era da noite ela adorava a festa ela me tirava ela não me deixava entrar naquela zona de conforto porque tinha que sair para jantar fora tinha que sair nas festas e o teu programa as tuas festas era uma das coisas que ela mais adorava então aprendi a ser teu fã junto com ela e fiquei muito feliz de ter vindo aqui dividi contigo que eu espero que as pessoas tenham gostado são coisas assim que muita gente se frustra a minha irmã por exemplo ela é magoada com meu pai por causa disso eu sempre digo para ela assim não a gente tem que ser grato pelas coisas que aconteceu pelas pessoas que nos ajudaram ah mas eu passei trabalho não sei o que para mim não foi para mim é gratidão a gente tem que aproveitar e agradecer e estar quando a gente está com saúde e vivo aqui e fazendo coisas e crescendo e ajudando as pessoas é o mais importante eu não quero deixar de dizer duas coisinhas que é importante que eu esqueci de falar agradecer para a minha equipe da minha empresa da Michelle Decorações que eles se a empresa tem sucesso é eles que fazem se eu fico pouco na empresa eu converso bastante com eles mas quem toca a empresa quem faz quem mantém a empresa nesse nível é eles e também a minha equipe do Cine Loja uma equipe maravilhosa uma equipe fantástica que está mudando a história da nossa entidade eu nunca vi tanta vontade de fazer aquela entidade grande durante a pandemia nós fechamos a entidade todo mundo foi para a casa não passou a casa passado 3, 4 dias começou a me ligar o funcionário senhor Ademir eu acho que eu tenho que voltar eu não paro de receber ligação as pessoas querem informações e aí todo mundo começou a voltar e aí as equipes é que fazem o negócio está certo muito obrigado muito obrigado nós precisamos encerrar agora mas te agradeço mais uma vez do fundo do meu coração obrigada por tudo gratidão obrigada eu estou grato sucesso em 2022 cheio de energias positivas e boas o Conexão Empresarial fica por aqui até o próximo você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura e aí o Conexão Empresarial o Conexão Empresarial